Eu já lavei o meu carro, me pulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata Me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conversei na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar